Pastor David Poyong Cho, O Poder das Palavras que Criam Vida, da série Espiritualidade da Quarta Dimensão. Meus irmãos, o texto em que quero embasar essa palavra encontra-se em Provérbios, capítulo 18, no verso 21, um versículo muito conhecido na Igreja do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Deus criou o mundo por meio da palavra. A palavra fez que do nada Deus criasse tudo. Só Deus é a fonte de poder que pode criar algo do nada. Há uma energia criativa na palavra de Deus. Ela tem um poder incrível, que dá forma à certeza. O homem é a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus. É por isso que a palavra do homem também tem poder. Um ensino do Talmud. A palavra não tem braços, mas faz o que os braços fazem. Não somente mata o homem, mas cruza essa linha. Porque a mão do homem mata o que está perto, mas a palavra mata mesmo o que está longe. A palavra é como flecha, mas supera a própria flecha. Porque alguém pode se proteger de uma flecha com a mão, mas da arma que dispara a palavra, não há força que se salve. A palavra do homem pode vivificar ou destruir a vida de outro homem. Assim como uma gota de perfume pode mudar o ambiente de uma casa, o homem, por meio de suas palavras, pode exercer influência, não somente sobre si, como também sobre as pessoas e as circunstâncias que o cercam. As palavras podem exalar uma fragrância agradável ou um odor desagradável no ambiente em que são ditas. Provérbios 18, 21 demonstra quanto é poderosa a palavra. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A palavra tem poder. A Bíblia não é a única referência que afirma sobre o poder da palavra. Felizmente, a ciência também revela as distintas teorias que endossam o poder que existe nas palavras. Refiro-me à teoria do mecanismo do cérebro. O cérebro pode ser dividido em duas partes. A parte velha e a parte nova. A parte velha do cérebro cumpre a função de controlar o que fazemos inconscientemente, como a respiração, a digestão da comida e o bater do coração. Como seria complicado se tivéssemos de controlar todas essas ações de forma consciente? Felizmente, Deus criou o homem de tal maneira que ele não precisa gastar energia para ativar essas ações, já que elas funcionam automaticamente. Isso não é surpreendente? Por outro lado, existe a parte nova do cérebro, que se encarrega de pensar, tomar decisões, julgar e dar conexão a cada assunto. Embora executem funções distintas, as duas partes do cérebro encontram-se conectadas. A parte velha, conhecida como sistema nervoso autônomo, cumpre a função de coordenar o cotidiano e repetitivo. Por sua vez, porém, recebe informação de seu par. A parte nova do cérebro reinterpreta, de forma objetiva, o que existe e o transmite à parte velha. Dessa maneira, a parte velha do cérebro reage de acordo com essa nova informação. O surpreendente de tudo isto é que a parte velha do cérebro não reage de maneira direta ao que existe, mas age de acordo com a informação que foi processada pela parte nova. Isso é realmente incrível, porque evidencia o que sempre tem o pregado. Por mais que as circunstâncias tornem-se negativas e não se veja coisa nenhuma, não se ouça nada, nem se apalpe nenhuma evidência, conserva-se aquele pensamento ativo que diz Posso fazê-lo. Se pode, vamos fazê-lo. Então a parte nova do cérebro envia essa informação à parte velha. Desse modo, a parte velha do cérebro recebe uma informação positiva, apesar das circunstâncias adversas do momento. A parte velha do cérebro, que recebeu a informação positiva, emite hormônios idênticos ao que emite quando se sente feliz e em paz. Dessa forma, permite que mantenhamos nossa saúde física na melhor condição, assim como quando tudo é positivo, apesar das circunstâncias. Por outro lado, por mais que as circunstâncias sejam positivas, se nossa maneira de pensar é negativa e sem esperança, agrava-se a condição física. Em outras palavras, a questão não é a realidade, mas como interpretamos essa realidade. O surpreendente, meus irmãos, é que existe uma informação mais poderosa do que a forma com que o cérebro pensa. Trata-se de confessar nossos pensamentos por meio dos lábios. Quando expressamos nossos pensamentos por meio dos lábios, a parte velha do cérebro não somente pensa, recebe também uma informação muito mais clara. A confissão da boca ordena a parte velha do cérebro e influencia o metabolismo do corpo. Da mesma forma, há um poder incrível nas palavras. Tanto é assim que as palavras não somente influenciam o corpo por meio do cérebro, como também podem transformar outras pessoas, as circunstâncias e também o futuro. Há poder até mesmo nas palavras que proferimos sem muita ponderação. É um poder que supera até mesmo nossa imaginação. Isso quer dizer que as palavras são como o volante que determina a felicidade ou a infelicidade de nossa vida. Assim como podemos mudar o rumo de um automóvel com o movimento do volante, o futuro de nossa vida e até o de outras pessoas pode ser mudado pelas palavras proferidas. Especialmente na infância, é de grande importância a influência do vocabulário das pessoas com quem a criança se relaciona. Essa é a razão por que, na infância, é necessário ter contato com bons mestres e bons pais. Quem são esses bons pais e mestres? São aqueles que ressaltam os pontos positivos da criança e a ajudam a desenvolver uma plenitude por meio de elogios e motivação. Existe na educação uma teoria chamada efeito pigmaleão, formulada pelo psicólogo Rosenthal. Com o objetivo de comprovar a veracidade dessa teoria, Rosenthal deu a um professor titular a lista de um curso, dizendo De acordo com o estudo que realizamos, esses alunos têm potencial ilimitado. Assim, se o senhor conseguir educá-los bem, eles se destacarão no futuro. Tenha isso em conta. Obviamente, o professor observou aqueles alunos durante um ano e, cada vez que eles demonstravam sua capacidade, eles o elogiavam. Depois de um ano, as qualificações daqueles alunos tinham melhorado significadamente. Não somente isso. Houve uma mudança positiva nas relações pessoais e na atitude em relação ao estudo. O interessante é que a lista de alunos que Rosenthal havia entregado ao professor não era de alunos selecionados, e sim de alunos comuns que não tinham nenhuma capacidade diferente. Ou seja, Rosenthal os havia selecionado aleatoriamente e a razão por que eles haviam demonstrado qualificação e atitude diferente era terem recebido elogios e motivações permanentes da parte do professor. Aqueles alunos poderiam continuar sendo normais ou tendo baixo rendimento, mas o constante elogio do professor fez que chegassem a ser estudantes exemplares. O elogio tem o poder de transformar o homem. Porém, muitos pensam ser necessária a crítica severa para levar outros à mudança. Ao contrário, porém, a crítica faz que a pessoa criticada tome uma atitude destrutiva ou defensiva. Contrariamente, o fato de elogiar o ponto forte das pessoas faz que elas se concentrem em sua virtude e acaba por transformar sua vida. Não se esqueça de que suas palavras podem mudar a vida de outras pessoas e, em lugar de criticar, esforce-se em relogiar, meus irmãos, e motivar os outros com o fim de guiá-los para o bom caminho. As palavras podem trazer outras pessoas da desesperança para a esperança, mas podem também provocar o contrário. Existe um vocabulário nos homens de sucesso. Há aproximadamente um século, aconteceu na Inglaterra um fato que ensina a respeito do vocabulário usado por homens de sucesso. Deixa eu lhes contar. O homem de uma fábrica de sapato colocou um anúncio no jornal procurando novos empregados. Tratava-se de um novo projeto para o que ele precisava de pessoal especializado. Para a execução do projeto, foram escolhidos dois candidatos. Entretanto, a maneira com que esses dois empregados falavam era totalmente diferente. O lugar estratégico escolhido pela empresa para o lançamento do projeto era nada menos que a África do Sul. O primeiro empregado afirmou ser impossível vender sapatos na África do Sul, porque todos os africanos viviam descalços. Depois de um tempo, ele voltou daquele país e, como havia previsto, não conseguira vender nem um par de sapatos. Sua viagem foi um desperdício e o dono da empresa, desgostoso com ele, demitiu. O outro empregado tinha uma opinião um tanto diferente. Disse que todos os africanos se tornaria seus clientes, já que ninguém naquele continente usava sapatos. Ele foi enviado à África do Sul. A situação que enfrentou ali não foi nada fácil. Pela falta de costumes, as pessoas não queriam usar sapatos. Ele pensou que faria uma boa venda, mas na realidade foi completamente outra. Ele distribuía mercadoria de graça, meus irmãos, para que as pessoas experimentassem os sapatos, mas elas preferiam andar descalços. Entretanto, ele insistia. Todo esse pessoal andará com os sapatos que eu vou vender. Ele não se deu por vencido. Ele não se sentiu frustrado diante da situação. Em lugar disso, acreditou que o que os seus lábios haviam confessado se tornaria realidade e não deixou de buscar novas ideias e de se esforçar para pô-las em prática. Apesar de contínuos fracassos, o empregado não deixava de sair em busca de novos clientes. Um dia, ele propôs ao chefe de uma tribo realizar uma corrida de 4 quilômetros. De início, a ideia apareceu fora de propósito, já que os africanos tinham uma resistência inigualável por serem caçadores e, por isso, terem os músculos das pernas bem desenvolvidos. O prêmio era de muito valor. Não havia razão para recusar a oferta e eles decidiram participar da competição. O empregado havia proposto que a corrida fosse feita num caminho cheio de pedras e espinhos. Como era de esperar, o homem branco perdeu a corrida e os africanos que tinham músculos mais desenvolvidos ganharam a competição e, com ela, um prêmio de grande valor. Tratava-se de mais uma estratégia de venda fracassada. Com certa arrogância, o chefe da tribo aproximou-se do empregado e disse Viu? Nossos pés descalços são mais velozes do que os seus pés calçados. O empregado nada pôde fazer senão reconhecer a derrota. Tem razão. Nossos sapatos foram superados pelos pés descalços de seus homens. Entretanto, não acho que fomos derrotados. Olhe! Os pés de seus homens estão feridos e sangrando enquanto os nossos pés não têm nenhum ferimento. E, sorridente, mostrou seus pés brancos e ilesos. Olhe! Os sapatos protegem os pés. Não importam os espinhos. Se você andar com esses sapatos, os pés estarão sãos. Este é um presente. Próvios! E se você precisar de outros pares de sapato, não hesite em vir buscá-los, pois eu darei a você outros de presente. E ele começou a distribuir sapatos entre todos os integrantes da tribo. De início, eles questionaram a necessidade de usar sapatos. As palavras persuasivas do empregado, porém, fizeram que levasse os sapatos para casa a fim de experimentá-los. depois de certo tempo, as pessoas começaram a se aproximar do empregado à procura de novos sapatos. E, como ele havia prometido, dava os sapatos de presente àqueles que o procuravam. Depois de dois anos, o chefe da tribo aproximou-se do vendedor e disse, Os sapatos que você me deu estão gastos. Preciso de outro par. No tempo em que andavam descalços, as pessoas daquela tribo não sentiam faltas dos sapatos. Todavia, depois de se acostumar a usar os sapatos, quando estes se estragavam, eles não podiam tolerar o desconforto de andar sem eles. A partir daquele momento, o empregado começou a vender sapatos pelo preço original. Ele recuperou o valor da mercadoria que usou para fazer a promoção e ainda teve um lucro maior do que isso. Os africanos não tinham dinheiro vivo para comprar os sapatos. Para adquiri-los, eles traziam as pedras mais brilhantes e preciosas do mundo, diamantes. Entre eles, estava o maior diamante do mundo, que, posteriormente, foi reunido ao acervo do Palácio Imperial da Inglaterra. O custo de todos os sapatos que aquele empregado havia distribuído gratuitamente não podia se comparar ao valor daquele diamante. Vivendo uma situação semelhante a essa, certa pessoa declarou não é possível, eu não posso. Foi esta confissão negativa que levou o primeiro empregado a perder uma boa oportunidade. Enquanto o segundo empregado afirmou o convicto, é possível, vamos fazê-lo. Com a confissão de palavras positivas, ele alcançou o sucesso. As condições e situações que enfrentamos estão em estado intermediário. Fazer de uma crise uma oportunidade e de uma oportunidade uma crise depende de nossa atitude. Todas as coisas são resultado da atitude que se toma. Ter uma atitude negativa ou positiva, isso depende de nossa decisão. Considerando que a conhecida história dos doze espias de Israel descreve a importância do poder das palavras, no fato que ela encerra, pode ser encontrado o mesmo ensino. Ao chegar a Cades Barnea, Moisés escolheu doze espias e lhes disse que observassem a terra de Canaã. Os doze enviados saíram do mesmo lugar, comeram e beberam juntos, dormiram debaixo do mesmo teto durante quarenta dias, tempo em que espiaram a terra de Canaã. O povo de Israel estava na expectativa de notícias daqueles homens. quando os espias voltaram, todos ficaram atentos às palavras deles, a fim de saber o destino que se seguiriam. Entretanto, dez deles apresentaram um relatório totalmente negativo. Eles disseram, estivemos ali, mas a terra tem muitos montes altos, vários profundos e é cercada por muros. Os habitantes são nada menos que os descendentes de Enaque e comparado a eles parecíamos gafanhotos. Não podemos entrar na terra deles senão nossos filhos serão destruídos. Diante da informação negativa dos espias, o povo de Israel ficou muito frustrado. Choraram durante toda a noite e no dia seguinte disseram que queria um novo líder para voltar para o Egito. Caleb e Josué porém acalmaram os ânimos do povo dizendo, não é assim, a terra onde estivemos é uma terra boa que mana leite e mel, tal como Deus prometeu. Parecia o jardim de Javé. Se Deus nos enviar, poderemos ir e conquistar a terra. Vamos conquistá-la. Como é possível que pessoas que estiveram juntas durante 40 dias apresentarem relatórios diferentes? Alguém disse, a realidade não existe e sim a interpretação que dela se faz. Os dez espias tinham uma postura intermediária até que julgassem a condição da terra de Canaã. A interpretação feita por eles, porém, levou-os a observarem a situação de forma completamente diferente. O mesmo acontece, meus irmãos, quando colocamos lentes de cor azul e vemos todas as coisas na cor azul. Depois, usamos lentes vermelhas e vemos tudo em chamas. Precisamos nos lembrar de que a realidade e a essência encontram-se numa posição intermediária. A maneira de interpretar é diferente e, por isso, vemos as coisas como queremos que elas sejam vistas. Diante da mesma realidade, pode acontecer de uma pessoa falar de forma negativa e outra falar de forma positiva. Embora, em meio às dificuldades, quem usa lentes do que é positivo consegue ver a esperança no fogo que se apaga. Entretanto, se alguém tem as lentes do negativo, percebe uma realidade negativa, embora as circunstâncias sejam positivas. Existe, meus irmãos, um poder destrutivo das palavras negativas. O professor Kim Hong-kyo, da Faculdade de Literatura da Universidade da Coreia, junto com uma equipe de estudiosos representada pela professora Kang-Bung-mo, da Faculdade de Ciências Linguísticas, publicou um livro intitulado uma análise sob a tendência do uso do vocabulário do povo coreano. O livro apresenta um estudo de 150 frases retiradas de 127 fontes, entre elas artigos de jornais, discursos, revistas, romances, ensaios, livros de autoajuda, de ciências naturais e etc., publicados na década de 1990. O estudo apresenta a conclusão de que a expressão mais usada pelos coreanos é não há. Sem dúvida, meus irmãos, a análise é uma demonstração da existência de uma raiz do negativismo em nossa sociedade, uma clara evidência de que nos concentramos mais no que não temos, ou seja, no negativo do que naquilo que temos, isto é, no positivo. As palavras negativas fazem com que o futuro da pessoa mostre-se negativo. As palavras negativas fazem o ambiente de uma família tornar-se negativo. As palavras negativas fazem que o futuro de uma nação torne-se triste e obscuro. Assim, se um indivíduo, uma família ou uma nação quiser transformar o seu futuro, primeiramente devem mudar o seu vocabulário. e a fim de mudar o negativo pelo positivo em lugar de dizer eu morro, não posso, é impossível, deve dizer é possível, eu posso fazer isso, eu tenho em abundância. No entanto, devemos reconhecer que, por sua vez, as palavras negativas também têm poder. O problema é que esse poder é destrutivo. O fato aconteceu numa catedral católica de um pequeno povoado do campo. Durante a missa, o menino que estava ajudando o sacerdote deixou cair o copo com o vinho da Eucaristia. O sacerdote bateu-lhe no rosto e disse jamais pense em voltar a este altar. A partir daquele instante, o menino passou a ter uma ideia negativa de Deus, ou seja, passou a imaginar um Deus rude e sem amor. Como era de pensar, o menino afastou-se de Deus. Ele cresceu e veio a ser o tirano ditador da Iugoslávia, Josipe Bros Tito. Algo semelhante aconteceu em outra catedral. Entretanto, ali, aquele menino foi perdoado e motivado pelo sacerdote. que o elogiou por reconhecer sua falta. O menino cresceu e chegou a ser um acerbispo muito famoso. Seu nome Fulton Shen. As palavras têm um poder e influência muito grande. É por isso que podem vivificar ou destruir as pessoas. As palavras negativas destroem a vida de outras pessoas. as palavras positivas fortalecem e dão vida aos outros. Então, procure pronunciar palavras positivas diante de qualquer situação. Vejam, meus irmãos, o poder das palavras positivas. Quero compartilhar a história de uma empresária que conseguiu sucesso por meio do pensamento e da confissão positiva. A empresária Osteen que prosperou confeccionando roupa íntimas para a mulher é um exemplo de sucesso conseguido mediante a confissão positiva. Ao realizar um estudo prévio do mercado de roupas, descobriu que, ao comprar roupa íntimas, as mulheres enfrentavam dois tipos de problemas. Em primeiro lugar, não encontravam roupa para o seu tamanho. As mulheres com excesso de peso também queriam comprar roupas íntimas e bonitas, mas o problema era que nem sequer as roupas eram confeccionadas em seu tamanho. Ao observar isso, a mulher passou a fabricar roupas íntimas para mulheres com excesso de peso. Em segundo lugar, as mulheres nessas condições sentiam certa vergonha ao pedir o tamanho extra grande. A etiqueta GG transmitia uma sensação de humilhação à compradora em potencial. Era óbvio que, mesmo havendo tamanhos grandes, a maneira de apresentar a roupa era importante. Assim, Austin teve uma ideia brilhante. Em vez de dizer GG, ela passou a usar a etiqueta Queen, que significa rainha. Foi assim que GG, que dava a ideia de uma roupa usada por mulheres obesas, mudou de nome e passou a denominar-se roupa íntima para as rainhas. A intenção de Austin foi que suas consumidoras pudessem se sentir, mesmo que por um instante, como rainhas, e não como mulheres com problemas de excesso de peso. A confissão positiva e a fé fizeram com que essa mulher prosperasse em sua empresa. As palavras puderam transformar uma mulher com problemas de excesso de peso em uma rainha e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou, provérbio 6, 2. As palavras têm um poder extraordinário. Portanto, se conseguirmos usar nossa confissão de maneira adequada, de acordo com a criação divina, certamente o milagre de Deus se manifestará em nossa vida. Nós precisamos conhecer o poder das palavras que governam nossa vida. As palavras do homem têm o poder de influenciar. Embora não sejam visíveis aos olhos físicos, as palavras têm o poder de dar vida ou de destruir a vida de outras pessoas, indo além do tempo e do espaço. Isso acontece porque o homem é a única criatura que foi criada segundo a imagem de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, tem um incrível poder criativo. Ele criou o mundo pelo poder de sua palavra. Da mesma forma, o poder da palavra encontra-se em nosso gênese. As teorias científicas o demonstram. De acordo com a ciência, tanto o pensamento como a confissão da palavra influencia os micróbios e o corpo humano. A Bíblia e a ciência concordam em que existe poder nas palavras. Assim, devemos procurar fazer uso correto de nosso vocabulário. As palavras negativas têm um poder destrutivo e é por isso que devemos concentrar em usar palavras criativas que transmitem esperança. Assim, poderemos empregar corretamente o poder da palavra que nos foi dada. meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos na série espiritualidade da quarta dimensão. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série que está sendo uma benção. Não se esqueça de deixar seu like e de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Até